Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui novamente trazendo mais uma dica pra vocês e a dica de hoje é de socorro na cozinha. Pouca carne, muita gente, o que é que você vai fazer? E agora? Eu faço aqui em casa, dá super certo e agora eu vou passar pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês como fazer uma carne que vai render muito aí na sua casa. É uma carne chinesa e eu vou passar os ingredientes agora que nós vamos precisar. Bem, eu estou aqui com o nosso item principal que é a carne. Eu tenho um pratinho de bife de 272 gramas que nós vamos utilizar agora. Pra completar aí o nosso bife que vai render muito na sua mesa, você vai precisar de uma cenoura grande, duas cebolas médias, molho shoyu, pimenta calabresa, cominho, sal, colorau, dois dentes de alho, amido e salsa, salsa desidratada. Já estou aqui com a nossa carne. Primeiro nós vamos cortar. Ai meu Deus, será que vai dar dois bifes pra cinco pessoas? Vamos lá. Vamos cortar essa carne em tiras finas. Um detalhe importante é escolher uma carne de boa qualidade e quando for cortar, a fibra da carne tá assim, olha. Nós vamos cortar ao contrário, pra que ela fique bem macia. Percebam que nós cortamos a carne em tiras finas. Olha só. Ok. Em uma vasilha você vai acrescentar a carne. Caiu um pedaço aqui, eu vou pegar. Na carne nós vamos acrescentar o guminho. Aqui eu tenho meia colher de sopa. Meia colher de sopa de colorau. Uma colher de chá de salsa. Meia colher de sopa de sal. Eu tô usando aquele sal rosa do Himalaia. Meia colher de chá de pimenta calabresa. E os dois dentes de alho. E agora nós vamos colocar um fiozinho só de azeite. Vamos misturar tudo e deixar a carne descansar. Enquanto isso, nós vamos dar andamento à nossa receita. Vamos cortar a cebola em pequenas tiras. Nesse momento nós vamos cortar a cenoura. Vamos cortar ao meio e em pequenas fatias pra cortar depois em palitinhos. Cenouras prontas? Tudo ok. Em uma panela você vai acrescentar água pra gente cozinhar a cenoura. Vamos acender o fogo e colocar agora a nossa cenourinha. Ela tá toda cortadinha em tirinhas. Enquanto a nossa cenoura está cozinhando, nós vamos refogar a nossa carne. Em outra panela você vai acrescentar óleo. Eu vou usar aqui três colheres de óleo. Vou acender o fogo no nível alto. A cenoura já está cozinhando. Daqui a pouco eu vou desligar. Quando o óleo estiver esquentando, acrescente a carne. Vamos dar uma leve mexida e em seguida nós vamos deixar aqui a carne pra que ela possa dar uma leve selada. Depois de cozinhar um pouco, agora nós vamos acrescentar a cebola. Vamos mexer. Vamos tampar um pouco pra que a cebola cozinhe juntamente com a carne. Vamos abrir e mexer um pouco. Deixe agora o fogo na temperatura média pra não queimar. Coloque 100 ml de molho shoyu. Vamos mexer mais um pouco e deixar que o molho shoyu cozinhe juntamente com a nossa carne. Nossa cenoura já ficou pronta, agora eu vou escorrer. Vamos acrescentar a cenoura. E por fim o amido. Eu dissolvi o meu aqui em um pouquinho de água. Vamos mexer novamente e daqui a pouquinho a nossa carne já vai estar pronta. Olha só, a nossa carne já está pronta. Ela rendeu bastante. E agora eu vou mostrar pra vocês algumas sugestões de acompanhamento. Você pode servir com um cuscuz. Esse aqui é no formato de peitinho, essa forma. Depois eu mostro pra vocês como fazer um cuscuz bem fofinho. Vamos lá. Ah, quebrou o biquinho. Tudo bem. E você pode servir também com arrozinho. E agora nós vamos colocar a carne. Rendeu bastante. Você vai gostar, tenho certeza. Eu faço muito aqui em casa. A carne aqui no arrozinho. Aqui já tem gente esperando pra jantar. E aqui no cuscuzinho. Já preparei um cafezinho. E nossas sugestões já estão prontas. E você, vai de que? Então é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Compartilha, dá um like. Se inscreve no canal. Manda beijo. Manda recado. Manda mensagem. Manda receita. Ficamos por aqui. Beijos e até a próxima. Fui. Tchau pessoal. Eu vou de cuscuz. Tchau pessoal.